Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Wesley, tenta aprontar pela direita, vai ali de fundo. Bom cruzamento, Caicedo! A defesa do Rodrigo Viana. Subiu como manda o figurino Caicedo. Testou pra baixo o Rodrigo Viana. Defendeu um pouquinho no susto ali o Rodrigo Viana. Doze minutos da primeira etapa em Salvador. G2, na cobrança, cheia de curva, sai o Rodrigo Viana, o gol tá vazio, o Baraka jogou por cima. O gol tava vazio, o Rodrigo Viana deu um soco, depois caiu e abandonou ali a meta. O Baraka pegou de primeira, de voleio, e mandou por sobre o gol do Operário. Boa chance do Vitória, mas o Vitória cerca bem o camisa 7. Felipe G2, capa, pode pintar cruzamento pra trás, Chiquinho! A defesa do Rodrigo Viana! Sensacional! Ora pela direita, ora pela esquerda. Olha o Caicedo, bateu! Bateu torto e foi pra fora. Ele tinha todo o canto direito do goleiro Rodrigo Viana, tava mais aberto, o chute podia ser ali cruzado. E ele acabou pegando de mau jeito, com a parte externa do pé, indo à esquerda do goleiro do Operário. Excelente bola do Chiquinho e uma péssima conclusão do Caicedo, né? Ele tava livre pra finalizar, podia bater cruzado, acabou chutando muito torto, pegou mal demais da bola. Marcelo, entrou na área, o cruzamento na trave! O chute do Cleiton, explodiu no travessão! Com a jogada toda bem tramada, o Marcelo deu com açúcar e com afeto. E o Cleiton, chutou no travessão do Martim Rodrigues. E vai ter alteração no Operário, Daniela Leone. 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 Tchau.